Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil, aqui na Boas Novas, é bom ter a sua companhia E hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós estamos fazendo uma homenagem Debatendo, falando um pouco sobre o papel da mulher na igreja e na sociedade Então parabéns pra você mulher que está nos assistindo hoje no Antenados na Geral E pra todas as mulheres do mundo inteiro que estão assistindo através da internet também Aqui fica a nossa felicitação pra todas as mulheres que trabalham na Rede Boas Novas Que compõem como colaboradores, como funcionários, como semeadores e telespectadores Um grande abraço da família Boas Novas pra todas vocês Pra debater um pouco sobre isso, qual é o papel hoje da mulher? De vez em quando é bom a gente relembrar porque a mulher tem galgado realmente novos caminhos na sociedade Será que isso também é correspondente dentro da igreja? Temos mulheres na presidência, em grandes corporações e tudo E a igreja acompanha também essa evolução do destaque da mulher dentro da sua estrutura Pra debater um pouco sobre isso, recebo ela que é pastora do Ministério Restauração e Vida Também é psicóloga e trabalha há 30 anos com cura emocional Pastora Cleide Nossa, pastora, bem-vinda ao Antenados na Geral Tudo bem? Muito bem Muito bom receber, parabéns pra senhora Obrigada Feliz de estar aqui de volta, né? E parabéns às mulheres nesse dia Que é importante, né? Também acho importante porque tem dia de tudo Verdade Então temos o nosso dia também De homem não precisa não Mas já inventaram E é muito diferente, assim, a resposta do homem e da mulher Falei, parabéns Aí você falou, obrigado Se fosse dia dos pais, que é uma coisa pra homem Eu falo, parabéns Eu já estive aqui e fiz programa sobre isso Aí os pastores Cadê meu presente? O homem é diferente de mulher O homem é diferente de mulher Pastora, obrigado pela sua presença no Antenados na Geral Eu agradeço Eu também recebo ele, que é bispo da Igreja Metodista da Aliança Em Senador Camará E líder também no Congresso Nacional de Louvor Profético Bispo Wilson Teixeira Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral Uma alegria, André, estar aqui com você E com todos os telespectadores do Brasil Nesse dia tão especial, né? Uma coisa bem bacana Que é a homenagem à mulher E realmente eu queria aproveitar essa oportunidade E agradecer a minha mulher, a minha esposa Pastora Sandra Teixeira Que é uma das mulheres mais belas do mundo E com certeza tem sido bênção na minha vida Bispo, você se vem sempre aqui E eu gosto de divulgar um pouco dos eventos que você tem feito Fala um pouquinho só desse Que eu estou segurando aqui a faixa Acho que eles vão dar o zoom Já? Já pode dizer? Pode falar, pode falar de cara logo aqui Ah, que legal Então, nós estamos programando agora para maio De 20 e 21 de maio São dois dias Um evento especial para liderança Conferência profética Para pastores, obreiros Enfim, todos aqueles que tem função de liderança na igreja E vamos receber pessoas especiais Como o apóstolo Tiago Pitinini Wilson Santos Pastor Júnior Pastor missionário Carlos Júnior Eu estarei ministrando também Vai ser um evento de edificação Eu quero deixar aqui o telefone No Rio de Janeiro 33050166 33050166 Para que você possa participar Desse evento Que vai abençoar E edificar a vida de muitos líderes Um dos assuntos que a gente vai tratar lá É paternidade espiritual E pastores e obreiros Como fica a questão da lealdade Eita Como é dia da mulher A gente pode falar sobre maternidade também espiritual Até a fraternidade É maternidade Mas está englobado Bem vindo Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é bacharel em teologia Psicologia e pastor da Igreja Batista Central Em Ricardo de Albuquerque Pastor Alexandre Vilaba Pastor bem vindo antenados Olá André Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente Juntamente com os irmãos E poder debater sobre esse tema Quero desde já dar os parabéns A pastora Cleide Cleide Nossa Ele é nossa Deus abençoe a irmã Juntamente com a irmã pastora Cleide A Igreja Batista Central Ricardo de Albuquerque A Igreja Batista Memorial em Pavuna E a Primeira Igreja Batista em Travessão de Barra No município de São Francisco de Itabapuana As nossas irmãs, mães, avós, bisavós Que com tanto carinho Tem cuidado de nós E prestado um relevante trabalho Para o reino de Deus Vai ter festa nas igrejas De congresso Para tudo que é lado Parabéns para todos vocês Olha, nós convidamos também Eu gostaria de ter mais mulheres Convidamos algumas Mas elas não puderam estar presentes Então nós não vamos ter a presença delas aqui Mas a pastora Cleide representa muito bem E se não... Fazer o possível Vai, vai É um peso pesado Não, é Vai com tudo aqui Obrigado pastora pela sua presença Também, olha Se você pode participar conosco Deixar contatos Fazer alguma pergunta Se você tem alguma curiosidade Ou sugestão de tema para antenados Os contatos estão aparecendo na sua tela Você pode participar conosco Pelo WhatsApp DDD 21 98079 2961 Participa conosco Deixa eu iniciar com aquela abordagem Que eu fiz inicial aqui Pastores Sobre Nós temos hoje uma sociedade Onde mulheres chegaram a postos Nunca antes vistos Então vamos lá No Brasil nós temos uma presidenta Gostando você ou não Essa questão política Mas gostando É uma mulher E isso é algo fantástico Você vai um pouco para a Europa A mulher mais poderosa da Europa É uma mulher Primeira Angela Merkel Que está à frente da Alemanha E nós temos em várias situações Eu estava vendo agora A Rainha Elizabeth A Rainha Elizabeth Vocês entendem que a igreja Tem acompanhado também Pastora Esse movimento Ela é tão aberta A mulheres com talento Com visão Como o mundo político Como o mundo empresarial A igreja também Não podia tocar a mulher Na rua Nem para dar troco Nem se fosse pai Irmão Não poderia Mas Jesus as tocava Para curar Então eu creio que O grande revolucionário De tudo isso Não foi a feminista Bovoar não Eu creio que foi Jesus Cristo Ele que introduziu a mulher Na sociedade Começaram como seguidoras Discípulas E as que serviam ele Então eram mulheres de oficiais E tal Então eu digo assim Hoje para as mulheres na igreja Não, não foi A Simone de Bovoar não Ela veio agora Agora é pouco Mas Jesus já se importava Com as mulheres E hoje Também caiu aquela ideia Machista Na igreja De que a mulher está O homem Tem a mulher atrás de si Atrás de um grande homem Existe uma grande mulher Isso caiu por terra já Mudou É do lado Do lado de um grande homem É do lado Ela é companheira Mas a palavra disse isso Esse atrás Acaba sendo pejorativo E eu acredito Que ainda Há muito Que se conquistar Nessa área A questão da valorização Da mulher Perfeito Porque a gente ainda tem Uma parte da sociedade Quando a gente fala De algumas conquistas A gente fica feliz Alguns povos Com mente mais aberta Mas a gente ainda Ouve relatos De países Que escravizam a mulher Que a mulher Ela é Simplesmente Um objeto Ela é apenas Aquela pessoa Que está ali Só para Servir Unicamente Ao homem Ao marido E ela não tem Nem O direito De manifestar O desejo De ter prazer Íntimo Porque Em alguns países Na África A gente sabe disso Em alguns países Da África Que as mulheres São De certa forma Impedidas E há maridos Que até Decepam Essa questão Íntima Da mulher Então há muitas Conquistas ainda E avanços Que precisa se fazer Mas com certeza Como bem colocou A nossa Pastora Cleide Jesus valorizou A mulher Isso no Novo Testamento Isso Mas no Antigo Testamento A gente já vê Alguns passos Do próprio Deus Levantando mulheres Permitindo que mulheres Começassem A se despontar Com atitudes Benéficas Atitudes que Expressassem Realmente Um melhor Lugar da mulher Na sua sociedade Eu lembro Eu lembro da Tsunamita Que mulher Hospitaleira Juntamente com o seu marido Mandou construir um quarto Para o profeta E forte Corajosa Vai tudo bem Vai tudo bem Forte Corajosa O filho Acabou de morrer Ela disse Vai tudo bem Mas sabe uma coisa Que eu acho bonita No que foi falado Até a pastora De tudo Primeiro a gente tem Que botar um tabu Por terra Que quem oprime Mulher E vê de frente É a religião Eu vejo o contrário É a cultura Tanto que se você Vamos lá Estamos em 2016 Você vai para os locais Onde é o berço Um pouco até Da cultura bíblica Ainda se tem Uma questão Muito Tradicional Quanto a participação Da mulher Na sociedade Na representação Social Em países Muçulmanos Alguns podem dizer Que é pela religião Mas eu vejo isso Ainda mais como também Questão cultural A mulher tem que andar Coberta em alguns lugares Outros não Que é diferente do Brasil O Brasil também Galgou muito espaço E quando a gente vai Para a Bíblia De fato a gente vê isso Porque se fosse Deus Ou cristianismo Não tinha esses relatos E eu vou além Acho que Jesus ia além Não era só mulher Mulher prostituta Sim Não era só pela Pela imagem feminina Mas era pelo que Ela representava Por uma sociedade E Jesus alcançava Esse tipo de pessoa Deus levantou juízas Tem a época dos juízes Isso A gente vai citar vários Aqui Mas Gideão Vai ter sanção Deus levantou duas Mulheres Débora foi uma delas Então assim Deus levanta Não só mulheres Para Vamos dizer assim Estar atrás do homem Estar às vezes até a frente Débora foi uma juíza Junto com Claro Com 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 Comandante de guerra Mas quem foi A juíza Está relatado na Bíblia Foi ela Então é interessante Ver que Deus levanta A mulher Para posto De liderança Numa cultura Onde não era aceitável E a coragem de externa Naquele momento Sensacional Que ela passa Todo um tempo De intercessão E representando O seu povo Ela se colocou Ela deu a cara Ela deu uma ordem Ao povo Exatamente Quem vai falar A Bíblia é machista A gente tem que entender A cultura Da qual ela foi colocada Mas Deus Olha lá os livros Tendo um monte de mulher Representada e levantada Por Deus Então também assim Essa é muito mais Uma questão De cunho histórico Político Social E cultural Você viu no relato De Gênesis Que Deus criou Todas as coisas E colocou o homem Lá a sua imagem E sua semelhança Mas diante de todas As coisas que Deus Havia criado O homem ainda não se sentia Completo Acompanhado Realizado Satisfeito E a gente vê pelo relato Que Deus Ele faz com que então Adão adormeça E da costela Do Adão Ou seja Do próprio Adão Do próprio homem Ele faz Ele tira A sua companheira Aquela que Iria lhe completar Eu penso que Essa ênfase Que o texto bíblico Faz Sobre esse episódio Sobre a formação Da mulher A partir do próprio homem Eu penso que Deus Ali já evidencia Para nós O valor Que ambos Homem e mulher Tem para ele Então essa diferenciação Esse julgo Ou essa segregação Que se faz Sobre a mulher É mais uma Uma realidade Um comportamento De cunho De cunho cultural De cunho social Político Queria aproveitar Esse gancho Seu E falar Da forma Poética Na qual Deus Fez a mulher Porque ele fez O homem Do barro E na hora De Descobrir Que faltava Uma parceira Ali Que não tinha Nada mais Que eu completasse Deus então Colocou Para dormir Porque Agora eu vou dizer O pensamento Da mulher Eu creio Que ele pensou Não quero interferência Não quero palpite Deixa eu ver Deus tira mais uma Costela Não quero palpite Não quero interferência Mas eu creio Que além disso A gente está brincando Mas Deus foi além disso Eu creio que Nesse momento Deus pensou Eu preciso Ele amou tanto A criatura homem E eu digo isso Em todos os encontros Que eu faço De mulheres Ele amou tanto A criatura homem Que era sua imagem Semelhança Ele disse Eu preciso fazer algo Que o complete Realmente Algo que seja Tremendo E então Eu creio Que quando ele Pega essa costela Que a gente fala A forma da mulher É diferente E quando Adão olha Graças a Deus Osso dos meus ossos Carne da minha carne Deus na verdade Estava querendo Fazer ali As emoções Dele Ele queria passar Para a companheira Dele De Adão Aquilo que ele tinha Emocionalmente Então Por isso que eu chamo A mulher de radar De Deus Completando a sua fala Deus foi tão romântico Deus foi tão Assim Acertou em cheio Em fazer uma mulher Que parecesse Diferente Do homem E fosse realmente Uma mulher Ainda bem Que não era Uma saradona Se pareceria Com o homem Os padrões De beleza Atuais Eu fico pensando Naquele cantor belo Meu Deus O dia que ele brigar Com aquela mulher Ela vai apanhar Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta E continua falando Sobre Que coisa bonita A gente está No lado poético Não existe poesia maior Para algumas igrejas E lideranças Que acham que a mulher Não tem espaço Na igreja É só a gente Para a Bíblia Entender que a igreja Tem um simbolismo Um significado feminino A igreja é a noiva A noiva Então meu irmão Se não tem lugar Para a mulher na noiva Vamos repensar um pouco Do que é a igreja Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Segundo o bloco Do Antenados no geral Hoje é o dia internacional Da mulher E não poderíamos falar De outro assunto É um assunto Que o homem gosta de falar É falar de mulher E a gente está aí pegando Claro na visão bíblica Muitas coisas que Deus fez E foi muito colocado Muito bem colocado Pela pastora Cleide Como Jesus Estando na terra Tratou a questão da mulher Até para quebrar tabus Religiosos E principalmente Aquilo que eu falei Culturais Acho que os grandes tabus Que a gente tem hoje Da igreja Não são tabus Necessariamente Claro que tem alguma questão De doutrina bíblica Que se discute Mas eu não vejo como Algo espiritual bíblico É mais algo como cultural E também a gente tem que respeitar E só para você entender isso Eu sou da Assembleia de Deus Meu pai é pastor Meu avô era pastor Assembleia de Deus Hoje e por muito tempo ainda Não abria muito espaço Não tinha bons olhares Sobre o ministério feminino Só que é interessante Que quando a gente Para para estudar A história da Assembleia de Deus Principalmente no Brasil Que tem uma visão Totalmente diferente Por exemplo Da Assembleia de Deus Nos Estados Unidos Que é totalmente diferente Da Assembleia de Deus Por exemplo O pessoal lá Da Hillsong Na Austrália Que é uma igreja aberta Eles são Assembleia de Deus Para vocês terem uma ideia É totalmente diferente Por quê? Porque a cultura A cultura de lá É uma cultura Totalmente diferente Então ela se adapta Um pouco à cultura local Mas para vocês terem ideia Veja só A minha mãe Eu pedi para ela gravar um vídeo Que eu lembrei Do Dia das Mulheres E ela teve uma história Sensacional para falar Sobre uma das esposas Do fundador Dos missionários Suecos Que vieram ao Brasil Implantar a Assembleia de Deus E veja um pouco Da história De como era a mulher De um deles E qual era a sua representação No Brasil Veja só Oi André Todo mundo ligado com a gente Aí no Antenaz Os participantes Enfim Bom estar com vocês Aí na Boas Novas Nesse tema importante Sobre a mulher A gente sabe que a mulher Tem sido muito oprimida Através dos séculos E o grau de civilização De desenvolvimento De um país Ele certamente é medido Na maneira que se observa O tratamento Que a mulher recebe E a gente sabe que Como instrumento Inclusive De opressão Muitas vezes A religião é usada Ainda é usada Hoje A gente vê isso em curso No mundo em que vivemos hoje E ainda Quem queira usar a Bíblia Mas se a gente for olhar A Bíblia Nós temos que olhar O todo que a Bíblia diz Você não pode pensar Um lugarzinho E querer usá-lo Se você olhar o todo Nós vemos sim Que a ordem A ordem de Deus É que a mulher Seja amada É que a mulher Seja respeitada Que a mulher Como um vaso Um vaso frágil Seja tratada Com honra E deferência Claro que a ela Também cabe O seu papel Nessa conjuntura Nessa dinâmica Que é a dinâmica Que é a dinâmica Da família Que é a dinâmica Da sociedade Eu pessoalmente Acho que a igreja Ela encoraja a mulher A desenvolver seus dons Ela dá um palco Ela dá um cenário Onde a mulher Pode trabalhar Ela pode evangelizar Ela pode cantar Ela pode dirigir departamentos Ela pode liderar E desenvolver suas atividades Um exemplo Eu vou fechar o depoimento Com um exemplo Que eu considero Muito interessante A esposa do nosso Terceiro pastor Da Assembleia de Deus Aqui em Belém do Pará Que foi o pastor Nélis Nelson O nome dela Era Lídia Nelson Ela era uma brasileira Ele era sueca Mas ela era brasileira Ela foi a primeira mulher Do Pará A tirar a carteira De motorista Isso mostra O quanto essa mulher Era uma líder Mas ela era Ela valorizada Ela dá um exemplo De como Socialmente também Aquilo que a mulher Recebe na igreja O aprendizado dela Projeta ela Também na sociedade Então eu acho Que a mulher Cristã Especificamente Estamos na Boas Novas Com aquilo que ela Recebe da igreja Ela pode ser Uma benção na família Ela pode ser Uma benção na igreja E uma benção também Um instrumento De transformação Na sociedade Onde ela está inserida E que mudança interessante Mãe Beijo Parabéns pelo seu dia Olha que mudança interessante De temática e de visão Que a gente estava tendo Entendendo a igreja Como opressora Do espaço Da visão da mulher Pelo contrário Agora É a plataforma De encorajar O que a mulher faz Para muitos que pensavam Que não pode Não pode É muito fechado Assembleia de Deus Se a gente Se a gente ver Os fundadores Que é uma coisa interessante Até que Para você entender Como isso é algo cultural Saindo até um pouco Do aspecto da mulher Dentro da Assembleia de Deus Ainda se tem um olhar Não muito bom Sobre pastores Jovens e solteiros Os fundadores Da Assembleia de Deus No Brasil Eram jovens E estavam solteiros Na época Eu tenho 32 anos Ele era mais novo Que eu Daniel Berg O Naveg Era mais novo Que eu Quando fundaram A Assembleia de Deus E eram solteiros E hoje parece que Então É aquilo que eu falo Eu não vejo como algo espiritual Eu vejo como algo cultural E cíclico Timóteo era novinho Tito Timóteo Tito Filemón Tudo que a gente tem hoje Como tabu Que não pode Não sei o que Na verdade Se a gente vai na Bíblia Derruba tudo isso Derruba tudo Mulher não pode Tá lá mulher Novo não pode Tá lá novo Solteiro não pode Tá lá solteiro Davi fez a diferença Sendo um jovem Isso Davi A gente tem essas coisas Do tabu na cabeça E na igreja E vai gerando Como regras E na verdade O cristianismo é o contrário Ele é uma plataforma E a igreja Acho que hoje Já abriu o olho Um pouco pra isso Não somos opressores De talentos De A ou B ou C Ou de sexo A ou B Nós somos na verdade Promotores disso O que a gente vê Nos relatos bíblicos É que na verdade A ação de Deus O tempo todo É de inclusão É de inserção Sem fazer distinção Sectária Entre os sexos Mesmo porque Quando a gente volta Pra Gênesis E a gente fala De Adão e de Eva A gente vê que Todos os dois Sem diferença em ação Eles têm atributo De pessoalidade São pessoas São pessoas Compostas dos mesmos ingredientes Que os caracterizam Como pessoa Razão Emoção Volição Tanto Adão Tanto Adão Quanto Eva Tinha E Deus valoriza isso E na história bíblica A gente vê que o tempo todo Deus valoriza ambos os sexos E o tempo todo Deus Ele insere Na sua Na sua missão No seu plano divino Ambos os sexos Para desempenharem A função Do reino de Deus Agora O que a gente vê Na história Na verdade É Construção da mente humana Que a gente poderia Igualar isso aí Não a religião Porque a religião é a essência Mas a religiosidade E a religiosidade É que vai criando Esses tabus Esses paradigmas Religiosidade Atrelado à cultura Atrelado à própria história Agora André Um personagem Do Novo Testamento Que faz parte Assim Muito forte Da história Da cristandade Que é a Maria Me chama a atenção O caráter dela Maria não foi Uma pessoa Altivez Altiva Ela não era orgulhosa Ela foi escolhida Para cumprir Uma missão Belíssima Importantíssima Que era a mãe Do Salvador E Maria se coloca De uma forma Muito humilde Eis aqui a serva Do Senhor Cumpra-se em mim Novinha Minha alma Engrandece O Senhor Então Ela dá um Um exemplo De De mansidão De humildade Eu sou muito Fã De mulheres Femininas Não feminista Sim Porque existe uma Diferença muito grande Né Isso Ideologia Feminista Ideologia Exatamente Porque a feminina Ela tem doçura No falar Ela tem Um equilíbrio Emocional É bem diferente E eu vejo Esses atributos Em Maria A mãe Do Salvador Que era Um tremendo Exemplo De mulher Que Deus A escolhe E ela se põe No lugar dela Em nenhum momento Ela quis ser mais Do que ela foi Chamada para ser Uma coisa Só para Isso eu vi na internet E eu achei muito Equilibrada A maneira que foi colocada Enfim Se feministas Estão assistindo Vamos mandar e-mail Acabando comigo Mas enfim Mas eu achei muito interessante Uma pessoa definindo A diferença disso De mulher feminina Para mulher feminista E ele colocou Da seguinte maneira A mulher feminista Quer ter Os direitos Dos homens Ela luta Por esse ideal E a mulher feminina Quer ter o direito Da mulher Isso Muito bem colocado Porque a mulher Tem os seus Que é uma coisa Na bíblia Se a gente for De novo naquela poesia Deus faz questão De dizer o seguinte O homem Tem a sua posição E a mulher Tem a sua posição O jeito do homem De lidar com a mulher É um E o jeito De lidar com o homem É outro Homens Amem suas mulheres Mulheres Honrem Assim São coisas distintas E tem mais Então a gente tem que entender O seguinte Cada um tem uma posição E um direito De ter Então O ruim é quando Um quer ter o direito Do outro E eu vou ao contrário Quando o homem Quer ser mulher Ele quer ter o direito Da mulher Ele quer É horroroso Esse negócio A feminista Vocês vão concordar Comigo Ela quer ser melão Ela quer ser moranguinho Ela quer ser Sei lá mais o que Abacaxi Vai por aí afora Frutas Mas a feminista A feminista Quer ser virtuosa A feminina A feminina Quer ser virtuosa As feministas Quer ser melão Melancia Vai por aí afora Aliás Existe uma diferença Muito grande A mulher de provérbios 31 Ela era o que a mulher é hoje Ela estava no mercado Ela trabalhava Ela cuidava das terras Ela vendia Ela comprava E Deus a compara Como finas joias E ainda fala Que ela é parecida Com o rubi Rubi é uma pedra Muito dura Talvez a mais dura Mais que o diamante Até E é uma pedra linda Agora Eu comparo isso Com a firmeza Da mulher Porque a mulher Pode ter parto O homem não Agora pastora Nem queremos A falta da gente Se faz O André disse A minha esposa Está grávida Do segundo É um menino Que a gente vai ter agora E ela Quando ela reclama Amor Poxa Está enjoado Ué É tu que vai dar parto É tu que vai criar Um ser dentro de você Falei Graças a Deus Pode falar Amor Eu aguento Não tem problema nenhum Você falou das finas joias Eu lembrei que o André Falou que a gente ia falar Alguma coisa sobre Adorno da mulher Sim Seria interessante A gente Passa a bola Para a irmã Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu chamar o intervalo Então Para a gente entrar Nesse tema novo Porque daqui a pouco A gente vai puxar o intervalo Eu vou querer entrar Em dois assuntos Que eu acho muito interessantes Ainda Talvez antes dessa questão Da mulher se adornar E se cuidar A gente entender qual o limite O que a Bíblia fala sobre isso Eu quero ainda tocar Nesse paradoxo Que nós estamos falando De religião De ter como raiz Uma coisa Mas no seu desenvolvimento Se tornou o contrário disso Foi falando um pouco Sobre Maria E para mim Um dos maiores paradoxos Religiosos Que existem hoje Nós temos Maria Como uma mulher Super importante Uma mulher diferenciada A religião católica Eleva Maria A uma posição De semi-mediadora Ou se Jesus É mediador Entre Deus e os homens Maria é mediadora Entre Deus e Jesus Entre nós E Jesus Segundo a fala católica A fala católica Exatamente Só que quando você vê A estrutura católica Não pode ter Mulher Em nenhum tipo De liderança Isso São mulheres que servem Mas não tem Se tem como um líder Supremo É paradoxal Uma mulher Mas não pode ter Como na sua estrutura Religiosa Nenhum tipo de mulher Para mim parece muito paradoxo Até no sentido de Deus vai Tira a costela Faz a mulher Para o homem E o líder Não pode ser casado Eu tenho dificuldade De entender isso Vamos falar do bloco Paradoxal Falando um pouco sobre isso Exageradamente Como é que pode? Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta No Antenados na Geral Estamos falando um pouco Sobre a mulher Feliz dia internacional Da mulher Para todos os telespectadores Que estão nos assistindo E a gente está falando Um pouco sobre A visão da mulher Nas religiões Nas culturas E eu levantei no último bloco Uma questão até que Eu tenho para mim Como algo muito paradoxal Eu já falei um pouco Sobre os paradoxos Dentro da igreja evangélica De Ah, mulher não tem espaço Não sei o que A gente viu um pouco Da cultura De onde veio Mas um dos maiores paradoxos Que eu tenho para mim É um pouco Da questão da fé católica É ter uma mulher Um santo Uma pessoa diferenciada É uma figura feminina Mas dentro da sua estrutura religiosa É uma das figuras principais Do catolicismo Mas dentro da sua estrutura De organização Você não tem Não tem mulher envolvida Nem como líder E nem como esposa Porque os líderes católicos Não podem casar Não parece um No sentido Poxa, por que não pode casar? Que mal uma mulher E Maria pode casar Fica muito Contraditório Essa radicalidade Que a gente percebe Numa expressão Que a gente percebe Que é totalmente equivocada É, eu vejo isso Como cegueira mesmo Esse paradoxo aí Porque Como eu estava falando aqui No intervalo O Salmo 115 Explana claramente isso É tão cego Quanto aquelas Aquelas peças idolatradas Aquele que idolatra Então É impossível Quase Eu digo assim Quase que impossível O cego Esse tipo de cego Conseguir enxergar isso Não pode Mas A mulher Não existe ali Na liderança Então Maria É É um deus Na concepção Católica Já fui católica Era muito católica Então Sei que é assim Infelizmente Mas É por uma cultura Também Viu André? É uma cultura De não ler a Bíblia Ok Eu penso também André Que é uma Uma questão cultural Da denominação Mas que Com a força Externa Da cultura Essa prática Dentro do próprio Sistema Católico Tende a ceder Se não me falo A memória Já existe Alguma discussão De ordem Do Papa Francisco No sentido de rever Essa posição Da mulher Dentro da igreja Eu acho que Essa força Da cultura Da cultura externa Essa ideologia Feminista Essa ideologia Libertária No que tange A posição da mulher Eu acho que Com o tempo Essa estrutura Vai ruir Vai possibilitar A ascensão Da mulher No segmento católico Também Como no nosso Que ainda Ainda permanece Como tabu Apesar de ter Uma abertura Já Bem grande Mas ainda é um tabu Certas posições Ainda é um preconceito Certas posições da mulher Dentro da igreja Protestante Como por exemplo O posicionamento Ao ministério pastoral Ainda tem muita discussão Em torno disso Se pode Se não pode Se é bíblico A igreja Metodista Ela foi uma das primeiras igrejas A reconhecer O ministério pastoral É verdade Feminino Da mulher E Eu lembro que Em muitas igrejas A mulher não podia nem subir No altar Sequer Para dar uma saudação Fazer uma oração E graças a Deus Isso já mudou bastante Ainda tem muita coisa Para acontecer Eu tive uma amiga Na rua de Ramos Estudando para ser pastora Amém Na metodista Faz tempo, hein? O que é interessante Eu acho que Você vê um pouco Dessa trilha Principalmente no Brasil Quando a gente vê Essa questão do aspecto Da liderança Nas igrejas e tudo Deus faz umas coisas Que de vez em quando Eu paro E eu fico rindo de Deus Assim no sentido Deus é É deleitando Por exemplo Uma das igrejas Eu falei isso aqui Já não tem nada Mais fechadas Para o ministério feminino São iniciais Claro As igrejas tradicionais E as igrejas Principalmente as igrejas Pentecostais Pentecostais Elas que tinham mais Assembleias de Deus Deus é amor E outras vão Há um ano atrás O missionário Fundador da Deus é amor Ele veio a falecer E naquela de falecer Davi Miranda Davi Miranda Era muito em cima Da imagem dele Da pessoa dele Tudo E agora E uma das igrejas Mais fechadas Para a mulher Que é a Deus é amor Tem como líder Hoje uma mulher Que é esposa Davi Miranda Que assumiu completamente Ela é a presidente Internacional da igreja Deus é amor Uma mulher Então eu vejo Deus assim Até usando Porque muitos podem falar Ah, mas é politicagem Não sei o que É para segurar Mas mesmo com isso Deus, né Faz às vezes Algumas coisas Vocês acham que não pode Não pode Deus usa o que ele quer Uma mulher Eu acho bonito um pouco Disso De como Deus tem aberto Também de qualquer maneira Isso Posicionamento Interno e externo Para as mulheres A gente está falando Muito de igreja também Mas gostando ou não gostando Aprovando ou não aprovando O jeito de governar ou não Nós temos uma mulher À frente Eu acho isso sensacional A verdade é que Infelizmente Muitos homens Muitos ainda Eles discriminam A mulher Como um todo Parece que Ele colocou na cabeça Alguns colocaram na cabeça Que a mulher não pode ser Nem igual Nem a mais do que ele Porque isso é uma afronta A ele como homem Como macho É muito machismo Eles mudam até a palavra de Deus Mas eu vejo Jesus como a senhora Mesmo falou lá No início do programa Que ele valorizou as mulheres Resgatou Você vê uma coisa Uma série de pessoas Entrando no templo E depositando ofertas E Jesus justamente Foi valorizar Uma oferta De uma senhora Uma viúva Que naquele tempo Quando era viúva Ela era viúva mesmo E pobre Porque ela vivia Da ajuda da parentela Nem podia trabalhar E Jesus vai lá Olha Essa mulher Deu mais do que todos Ele observa E ele destaca Aquela mulher Entre todos os homens E Jesus sempre fez isso O próprio Paulo Fala de Áquila Priscila E Áquila Falando do ministério De Priscila E a gente vê Esses exemplos E a gente percebe Que a mulher Não é para a gente Ter medo Pelo contrário Ela é companheira Ela é cooperadora Ela é ajudadora E se você deixar Olha Eu às vezes Aprendo com detalhes Com a minha esposa E quando a minha esposa Às vezes fala Certas coisas Que eu não concordo A princípio Lá na frente Depois eu vou entender Por que ela falou aquilo Aí depois ela diz assim Olha Eu te avisei Eu te avisei Porque parece que a mulher Também tem um Não sei se seria Um sexto sentido É o que eu chamo De radar de Deus Que é o radar Que a senhora Ela foi feita Da sensibilidade De Deus E é interessante Que no ministério De Jesus No ministério De Jesus As mulheres Sempre tiveram Seu lugar Seu espaço Sim Sempre E sempre atuantes E muito bem atuantes E a gente olha Para a realidade Infelizmente Os homens Queiram ou não O futuro É das mulheres O presente O futuro É Dou aula Numa faculdade Da Assembleia de Deus Que é a FAECA Lá tem dois cursos Curso de teologia E curso de pedagogia A mulherada Está tomando conta Não No curso de teologia Ainda são os homens Que dominam Mas tem muitas mulheres Agora na pedagogia Só mulheres É verdade Eu também estou lá na UERJ Se você olha a UERJ Todos os cursos A maior quantidade de alunos É do sexo feminino São as mulheres As mulheres estão encabeçando As grandes empresas É Estão Elas estão chegando lá Estão se tornando Tornando grande executiva Sim Das grandes empresas Então Assim Me desculpe homens Mas A gente tem que dar A maior promotora E você vê Os Estados Unidos Nos maiores países Vai vir agora Com uma candidata Provavelmente Mulher E que tem tudo Tudo para ganhar Ganhar Pelo seu histórico De vida E também pelos homens Que estão concorrendo Vamos dizer Os homens de vez em quando Também dão uns pisos na bola Deixa eu tocar em um assunto Que achei muito interessante A gente acha que no final Do primeiro bloco Estava falando um pouco Sobre poesia Falando que Muitas pessoas dentro da igreja Falam que a igreja Não pode ter espaço para a mulher A mulher não pode liderar a igreja Mas a simbologia Que a bíblia usa Para ilustrar a igreja É uma mulher Sim É uma noiva A igreja Nós somos a noiva de Cristo Saremos nas bodas do cordeiro Nas bodas do cordeiro Adornadas E tudo mais Mas existe uma simbologia feminina Para descrever a igreja Então a gente tem que pegar Todas as características Que a bíblia atribui a uma mulher E isso deve ser levado também A sua igreja A igreja então tem que se adornar Adornar Se adornar É se enfeitar Se produzir Né O que que Todo mundo espera Num casamento Gente É o noivo Né O noivo fica lá Há uma expectativa Há uma expectativa Da noiva O vestido dela Como será a noiva Como será o enfeite dela Como será o vestido Ele vai estar de terninho básico Lá preto Gravatinha Ou gravata bobreto Acabou A mulher é um outro mundo Como será o vestido Como será o adorno todo A noiva Ela se sobressai Das madrinhas Tudo isso Isso Então eu creio Que Deus quis Exatamente isso Deus quis colocar E falar Olha o valor Que eu dou Para você Mulher Você que está Nos ouvindo Então olha o valor Que você tem Para Deus Não se desvalorize Você tem um valor Acima de qualquer coisa Deus deu a nós A sensibilidade Que é isso que o pastor Estava falando A intuição Que eu falo É o radar De Deus Às vezes a gente diz assim Marido Não vai por aí Não está legal isso Não vai dar certo Mas da razão do homem Assim É aqui e agora A mulher já demora Mais um pouco E tal Porque ela vai Consultar as emoções dela É verdade Então muitas vezes O homem erra Por não ouvir Essa sensibilidade Eu gostaria só de pontuar O que Jesus disse Na sua palavra Através do apóstolo Paulo No livro Aos Efésios Que maridos Amai vossas mulheres Provavelmente Algumas mulheres Em casa Estejam em crise Nessa questão De relacionamento Com o marido Talvez seu marido Não entendeu ainda isso E meu conselho Minha irmã É que você vá Para o joelho Oração Paciência Peça ao Senhor Se tiver que levar O nomezinho dele Para a igreja Ele ainda não é cristão Leve o nome dele Minha mãe orou muito Por mim Durante anos E aquela oração Valeu Porque aquilo que você faz De joelhos Conta diante de Deus Na hora certa O Espírito Santo Vai ministrar na sua casa O seu marido Vai ver alguma coisa Que talvez hoje Ele não perceba Suas qualidades Suas virtudes Com certeza Um toque de Deus Na sua vida Vai acontecer E você vai colocar Você vai ser colocada Num lugar Onde você merece Que é de ser amada Cuidada Protegida Amparada E a provisão De Deus Virá sobre você Você sabe que eu não sei O que é mais difícil Se é a mulher Sessumissa Ou se é o homem Amá-la Como Cristo Amou a igreja Dando-se a si mesmo Por ela Então Exato Não dá para saber Que é realmente Mais difícil Mas é muito difícil Deve ser muito difícil Para o homem Amar Como Cristo Amou a igreja Como Cristo Amou a igreja Ele honra a igreja Ele a coloca Num lugar seguro Ele a protege Né Então Ele é o cabeça Realmente Ele é o provedor E aí Como os homens amam Como a mulher Se coloca Como submissa Hoje Essa palavra Assim É um fantasma Na vida das mulheres É um terror A submissão Mas nós temos que entender Que a submissão É uma missão Com É uma missão Junto de Então Que no passado Não existia Acho que nem Esse pensamento Né Mas hoje Se tem esse pensamento Então Numa missão Junto de Nós estamos Cedendo a liderança Para os maridos Agora você vê É na igreja Que o homem Ele começa a entender Seu papel Isso E é na igreja Que a mulher Também começa a entender Esse papel Porque na sociedade Os valores São desvertidos É uma guerra É uma guerra Na sociedade É uma disputa Na sociedade O marido Não tem Essa visão De entendimento De que ele Foi colocado Por Deus Na família Para amazelar Proteger Prover Na sociedade A concepção Hoje De destruição Dos valores Da família Isso E algumas pessoas Também falam Ah mas é difícil Esse relacionamento De amor E submissão Uma vez Eu estava falando Com um casal Sobre isso Quanto é que eu devo Amar ela E ela pergunta O quanto eu devo Ser submissa Eu falei Eu vou dar uma resposta Que vale para os dois Mais Quando você é 10 Então você precisa Amar mais Você é submissa Você deve ser mais submissa Quando um homem Ama a mulher Ela não tem dificuldade Em ser submissa E quando uma mulher É submissa Da maneira certa Ele não vai ter Dificuldade nenhuma Amar ela Uma coisa É uma bola de neve Para os dois lados Quando não é submissa Não ama Mas também quando é submissa Ama É um negócio automático E existe a benção De Deus Em cima disso também Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta No último bloco Do dia internacional Da mulher Para falar um pouco Também sobre Como a mulher Está na sociedade Briga de sexo E se isso está Entrando na igreja Vamos falar agora Sobre um pouco De feminismo Que é Mulher querendo Ter os direitos Dos homens É diferente de Ah, quero buscar Os nossos direitos Ok, mulher pode Buscar o direito Das mulheres E a gente tem que entender Qual é esse direito Que é uma coisa Mas quando se fala De feminismo A mulher É uma guerra de sexo E a mulher querendo Ter o local E os direitos Dos homens Quando isso entra Na igreja Que tipo de problema A gente pode encontrar Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados Volta já já Último bloco E aí eu achei Que com o tempo Se deturpou A gente entender Elas querem Direito das mulheres Querem direito Dos homens Porque eu entendo Biblicamente Que cada um Tem um posicionamento Mediante a família E a sociedade Assim creio eu E isso não traz Incompatibilidade nenhuma Quando Por exemplo Quando a Bíblia fala Que o homem é a cabeça Eu não tenho dificuldade Em entender Um homem em casa Sendo cabeça É o cara que provê Que decide As coisas No final das contas Compartilhando a decisão Com a mulher E às vezes vai para uma empresa Onde ele é empregado dela E ela que é Que é A chefe dele É a empresa Eu não vejo conflito nisso Só que não Quem decide Em casa o que Sempre foram os homens Agora tem que ser as mulheres E esse pensamento de ideologia Ele começa a entrar um pouco Na igreja E ao invés de Da mulher galgar O seu espaço naturalmente Com o tempo Entendendo a cultura Das coisas Ela quer bater o pé na porta E abrir E entrar e falar Não, aqui é o espaço Quer ver um exemplo? No ano passado Num antenado de notícias Eu debati um pouco Com os pastores Sobre Uma pastora Anglicana Acho que Na Europa Se não me engano Foi no Reino Unido Onde ela estava Junto com outras estudiosas Promovendo Uma nova versão bíblica Ou tradução bíblica Porque ela era Ativista feminista Ativista feminista E ela falou Olha, Deus é um espírito É um ser assexuado Então por que a gente Trata Deus como ele? Podemos ter liberdade Para tratar Deus como ela Então ela queria fazer Uma versão bíblica Onde se referia A Deus como Ela Enfim, né E eu falei Gente Como deusa É, como uma deusa Vamos lá Eu acho que Da maneira que foi escrito Embora se tem uma cultura Que pode ser uma machista Ou não Eu entendo Deus Olha Bodas do Cordeiro Eu entendo Homem e mulher Eu vejo a sexualidade Nisso Não que Deus seja um homem Literalmente Mas, enfim Ele é a imagem Semelhança do homem E da mulher Mas não é uma bobeira Aquilo que eu falei Assim A gente pegar a ideologia A ideologia feminista E querer inserir Inserir No cristianismo Dentro da igreja É um absurdo Chamar Deus de ele Tem que ser ela Não é uma bobagem Isso pode trazer Problemas maiores Vocês entendem? É interessante Porque quando Deus Se apresenta para Moisés E Moisés pergunta Mas quem eu vou anunciar No Egito? E Deus fala para Moisés Olha Fala que o eu sou Te enviou Você vê que Deus Ele não usa de adjetivos Para ele Porque o ente A essência Ela não precisa ser adjetivada Ela é o que é Os adjetivos Somos nós Somos nós que construímos Deus é amor Deus é isso Deus é aquilo Deus é eterno Deus é imutável Deus é não sei o que Os atributos Os atributos Os atributos São linguagens humanas Que são contingências Que colocamos sobre o ente Sobre o ser Que não definem o ser Porque o ser Se tratando de Deus Ele é indefinido Não tem como você definir Então Aprove a Deus Se revelar nas escrituras Usando a masculinidade Usando o sexo masculino Eu acho assim Que não há necessidade Para a mulher Galgar o seu espaço Na sociedade Ou dentro da própria igreja Interviram Mexeram Mudaram Alguma parte Alguma parte Das escrituras Para se beneficiar Eu acho que isso aí Realmente é você Trocar a ordem das coisas E trilhar um caminho perigoso E Deus se revela De uma forma paterna Sim Tanto é que a oração Que Jesus ensina É o Pai nosso O Pai nosso Que está no céu Deus decidiu isso Na sua soberania Perfeito E querer mudar Isso seria Muito atrevimento E uma coisa Que iria trazer Confusão desnecessária Agora Os mistérios Da eternidade Fica para a eternidade É que o ser Humano É diferente De ser Deus Essa é a verdade E nós queremos Fazer De Deus Ser Humano Mas ele é Espírito E é vida Por isso que ele diz Eu sou O que sou Diga lá para eles E não questione Né Essa é a verdade Vai lá e fala E Jesus exclamou Aba Aba Pai Aba Pai Então ele é Pai Se o Pai É ela É ele Não interessa para nós isso Interessa que Deus é O nosso Pai É Espírito Quando fala Aba Pai A gente entende Que é uma linguagem Papazinho Eu sou o Senhor Teu Deus Ele sempre estava assim Não é a senhora Tua Deus É o Senhor Teu Deus Eu vou querer mudar Então Bem a interpretação Que então Abaão Que Moisés teve Quando falou com Jesus Eles estavam errados Então assim Ele se revelou Daquela maneira Agora querer mudar A maneira pela qual Deus se revelou A um homem Por questão de ideologia Ativista É Beira A ruína Porque daqui a pouco Que já tem Eu ia trazer isso Não sei nem se dar tempo Mas as pessoas falam Olha De fato Se você vai Em qualquer igreja A não ser religiões Que não aceitam Tantas mulheres Mas igrejas cristãs A maioria é mulher Para uma igreja evangélica A maioria de membros São mulheres A maioria de pessoas Trabalhando E com cargos De liderança Não necessariamente O cargo principal Do pastor presidente Mas depois Nos departamentos São mulheres E eu já vi um assunto Uma vez Uma corrente Facebook De cota Já que vai botar Pastor Isso aqui tem que ser No mínimo 30% De mulheres Pastoras Eu acho que as mulheres Isso é se rebaixar Querer entrar De cota Para querer ser ordenada Pastoras A questão Olha Vamos falar É de chamado A ideologia está mexendo Um pouco com a cabeça Dessas pessoas E como Deus lhe dá Com seus sacerdotes O chamado É o chamado É o chamado que fala Não é a questão De quantidade disso Quantidade daquilo Tem chamado Ministério pastoral É apacentamento Não é uma função Que você dá de prêmio A uma pessoa Porque ela é boazinha Ou de representatividade social Ou de reconhecimento Não é isso Não é isso Exato O pastorado É autoridade reconhecida E às vezes A pessoa nem quer ser Por aquilo que ela faz Mas ela é reconhecida E Deus também a reconhece De tal forma que Ela acaba aceitando A função Mas Eu acho que Na verdade Essas que se impõem Eu quero E tal Você perguntou no início O que causaria isso na igreja? Eu vou te dizer Um monte de Jezabel Sabe Fofocando Falando mal de pastores Porque não reconhece Porque sabe que eu tenho dons Porque sabe que eu tenho isso Porque sabe que eu tenho talento Pastorado Um parêntese aí Jezabel Não é uma figura De uma pessoa Pintada Que usa batons Cancarados Não é isso não As pessoas mudaram É isso Quando quer trazer A questão do adorno Ofender as mulheres Ah, mas Jezabel Não É, não Jezabel é autoritária É aquela que semeia mesmo A contenda A discórdia A fofoca A maledicência Contra as autoridades Então Se você for ver Essas que semeiam isso Nas igrejas Praticamente todas São as que querem ser Pastora Querem ser Apóstola Querem ser Tantas coisas E às vezes Por isso que A gente está chegando Ao final da Antenosa Geral Poderia ficar aqui Dez programas Você está falando de mulher Rapaz, eu consigo falar Mas mandar o meu abraço Primeiro Parabéns novamente Para todas as mulheres E principalmente Já que estamos falando Um pouco Do posicionamento E postura da mulher Dentro De uma estrutura Eclesiástica De igreja Fica aqui o meu abraço Para todas as Diaconisas Para todas as Obreiras Missionárias Missionárias E pessoas que até Têm no coração Poxa Deus Eu tenho reconhecimento Eu tenho chamado E eu tenho desempenhado E as pessoas veem isso Por que não Me chamar de pastora Por que não ser reconhecida Como tal Se tem uma frase bonita Uma música Não te preocupa Porque Deus já reconheceu O teu valor Esse é o início É natural Algumas podem Nunca ser reconhecidas Podem Mas Deus reconhece Pelo título Não é reconhece Irmã Obreira Missionária Então Missionária É sinônimo de pastora Então sinta-se Sinta-se reconhecida Por Deus O quanto Maravilhoso Foi Deus fazer A mulher Coisa linda Benção para o homem Um grande abraço Para todas as mulheres Obrigado pela sua audiência Até o próximo Até mais Na geral Tchau, tchau Eu quero aprender Quero saber Guardar O que tem estado Em minhas mãos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau